Olá, faz 45 dias que foi registrada no Brasil a primeira morte pelo coronavírus. Passado esse período de tempo, nós estamos fechando esse final de semana com aproximadamente 7 mil mortes. Tem se discutido muito sobre a subnotificação, tanto de casos quanto de mortes. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós temos registrado as 50 mortes. Mas um estudo divulgado na semana passada da Univile junto com a Universidade Federal de Santa Catarina estima que pelo menos esse número de mortes em Santa Catarina seja três vezes maior. Então talvez nós tenhamos em torno de 150 mortes em Santa Catarina. Se isso for verdade para o nosso estado, provavelmente é verdade para o Brasil. Existe uma grande subnotificação dos casos graves. Muitos pacientes acabam morrendo em casa, morrendo sem o diagnóstico de Covid. O diagnóstico é tardio, o registro nos sistemas públicos de notificação acabam demorando às vezes várias semanas. Então é provável que nós estejamos no momento da epidemia, de não termos ainda atingindo o pico de mortalidade. Existem algumas estimativas de que nós ainda vamos levar todo o mês de maio para atingir o pico dessas mortes. Da mesma forma, existe um estudo interessante que sugere que a epidemia vai estar finalizada no Brasil daqui em torno de 60 a 80 dias. Então nós temos muita coisa pela frente e o Brasil tem um cenário ideal para uma grande catástrofe sanitária. Nós temos um país continental com uma desigualdade imensa. Dos 5.500 municípios brasileiros, apenas 10% deles tem leitos de UTI e em muitos dos quais não há leitos públicos. A nossa população tem um nível socioeconômico baixo. A dificuldade de isolamento para as populações carentes é muito grande. Imaginem pessoas dividindo pequenos ambientes, como praticar isolamento social, como ficar em casa sem ter que buscar o sustento a cada dia. A ajuda do governo é relativamente pequena. Existe uma desarticulação completa entre o governo federal, municípios e governos estaduais. Hoje nós temos, por exemplo, passeatas em Brasília pedindo fechamento de congresso, ao invés de estarmos todos imbuídos nas estratégias para combater o coronavírus. Bom, diante de um cenário desse, é muito difícil acreditar que daqui a dois meses, quando essa epidemia começar a arrefecer e estiver para finalizar, nós de fato saíamos dela sem estarmos com os piores números mundiais a respeito de mortalidade, inclusive. Para que nós de fato possamos pensar num cenário favorável para o Brasil, só se nós abandonarmos os números e passarmos a acreditar no ditado popular de que Deus é brasileiro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.